Vamos lá, porque se você esqueceu o dinheiro em banco, perdeu. O governo Lula passou o rodo, Lula passou a mão. É o confisco do PT na calada da noite. E os Estados Unidos impõem sanções a autoridades da Venezuela. E Nicolás Maduro faz acordo com o MST lá na Venezuela. Isso e muito mais aqui no canal Bruno Johnson. Vamos lá, deixa o like. Quem puder patrocinar o nosso canal, está passando aí na tela a chave do Pix, que é o meu e-mail, brunojonsen.com.br. Bom, na madrugada aparece essa mensagem nas redes sociais do deputado Marcel Van Raten. Muita gente ficou preocupada. Confisco na calada da noite. A 1h49 da manhã, perdão, da madrugada, ano mesmo, né? Governo Lula, com apoio de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, vota na Câmara expropriação de mais de 8 bilhões de reais e confisco de mais de 12 bilhões de dinheiro do povo depositado em bancos. Quem achava que confisco nunca mais iria acontecer no Brasil se enganou. Vamos de mal a pior com o PT e seus aliados no poder. Muita gente se espantou, óbvio. Isso tudo foi por conta do problema lá com a desoneração da Folha. Aliás, o problema maior é a gastança do governo Lula. Quer fechar as contas, o ano, o direitinho, não consegue, tem que inventar, tem que tirar dinheiro de algum lugar. Quem explica isso bem é o doutor Olavo Peregrina. Acompanhe para você entender o que aconteceu, como Lula pegou esse dinheiro para ele. Essa desoneração, chamada desoneração, produziu um resultado melhor para aqueles setores. Porque, pode confiar comigo, né, amigo ouvinte? A gente paga o imposto que, olha, é talvez um dos maiores do mundo, a tributação maior do mundo, e não temos resultado nenhum nisso. Pois bem, aí começou... O governo Lula aqui gasta enlouquecidamente. Essa gastança desenfreada, esses luxos que não são condizendo com a realidade do povo brasileiro, são sustentados pelos impostos. Aí houve uma... o Haddad quer tirar essa desoneração, o STF entrou na jogada e falou assim, olha, se você quiser manter a desoneração, e os setores produtivos pedem essa desoneração, você tem que indicar uma fonte de renda. Quer manter a desoneração, indica uma fonte de renda. Aí entra a notícia, a discussão do Manhattan, Léo. Sabe que dinheiro, qual dinheiro foi utilizado como fonte de renda? Lembra da grana que estava esquecida pelas pessoas nos bancos? Sim. Que o Banco Central lançou campanhas, olha, vem buscar seu dinheiro, você tem uma grana aqui. Com a maior cara de pau do mundo, pegaram essa grana para justificar a desoneração. Quem pagou? População. A população pagou que não foi adequadamente informada, não foi adequadamente tratado, porque esse dinheiro é dela, não pode ser expropriado. Assim, sem um processo legal, sem uma sentença, sem uma chance de defesa. Mas foi. É o Lula, é o Haddad, buscando essas soluções fenomenais e metendo a mão no dinheiro do povo. Pois é, minha gente. O projeto de lei da desoneração da folha, de pagamento, já existia. Vai o Lula e enfia medidas dentro do projeto e ali na calada da noite a coisa é aprovada. Como bem disse o Dr. Olavo, sem avisar o povo. Imagine agora se tem uma revolta do povo que esqueceu o dinheiro, deixou lá, vai procurar e vai saber que não existe mais, porque o Lula pegou. Bom, pela informação do projeto, é que quem esqueceu o dinheiro tem até 30 dias para reclamar, mas se esqueceu é difícil, não é? Pior se lembrar depois. E como já foi aprovado, basta o Lula sancionar e vai sancionar. Eles estão desesperados. Inclusive, a Advocacia Geral da União pediu, solicitou a prorrogação do acordo sobre desoneração da folha de pagamento. O pedido foi enviado ao ministro Zanin, do STF, pedindo aí um prazo de três dias a mais para a questão do acordo. Temos que ter cuidado. O Lula está desesperado. É o governo que vem para gastar, 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 gastar. É o governo da gastança. No dia que não tiver nem mais dinheiro esquecido, ele vai inventar de pegar dinheiro seu de algum lugar com aumento de imposto, não sei o quê. Inclusive, fala-se até em questão de transferência bancária, PIX. E ainda temos mais de dois anos de gastança até completar esse desgoverno Lula. Eu espero que Lula caia até lá, mas todo cuidado é pouco com o nosso dinheiro. Vamos então para a Venezuela, porque, olha só, Estados Unidos impõem sanções a aliados de Maduro por papel em obstrução da eleição. Chefe da diplomacia americana disse que saída de Gonçalves da Venezuela é o resultado direto das medidas antidemocráticas que Maduro desencadeou sobre o povo venezuelano. As novas sanções incluem líderes do Conselho Nacional Eleitoral, alinhado com Maduro, e do Supremo Tribunal de Justiça, que impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos, bem como militares, inteligência e governo responsáveis pela intensificação da repressão através da intimidação, detenções indiscriminadas e censura, afirma um comunicado da imprensa, de imprensa, melhor, do Departamento do Tesouro. Esses funcionários foram nomeados por Maduro, que foi alvo de sanções em 2017. E na contramão do mundo, o MST está apoiando Maduro. E Maduro, olha, anuncia a parceria com o MST e manda indireta a Lula. O ditador chavista criticou mudança na diplomacia de Brasília. Lula é outro bobão que fica em cima do muro. Aspas aí, para Maduro. Na Venezuela temos um movimento com terra, não sem terra. Ele disse isso ao lado de membros do MST que estão em Caracas. Esse é o movimento mais cristão que há. E o objetivo da parceria é produzir alimentos, como milho, soja e feijão, de acordo com os detalhes divulgados. Além disso, Maduro lançou a meta de chegar a 100 mil hectares de produção nos próximos anos. Procurada pela Folha, o MST disse que vai enviar uma equipe técnica ao país para estudar as condições da área e propor um projeto de desenvolvimento agroflorestal na região. depois de Maduro ter pedido apoio técnico ao movimento. A ideia seria replicar o modelo de agricultura familiar que na Venezuela foi batizado de Conuco. Veja, o MST agora não vai nem precisar invadir terras. O Maduro vai entregar, tem informação aqui, que já tem 10 mil hectares entregues ao MST para produzir, ou seja, vai comandar as terras. Depois vai fazer questão de espalhar pelo país, igual no Brasil, porque tem terras no Rio Grande do Sul, está produzindo arroz no Rio Grande do Sul, pois é, mas no Sudeste, no Norte, está invadindo propriedades alheias e produtivas, roubando, cometendo crime, terror, em nome de uma produção lá no Rio Grande do Sul. Vai fazer a mesma coisa. O trabalho vai ser menor, porque Maduro já, calma aí, a terra, opa, está na Venezuela, essa terra é minha, essa terra é do MST, já facilita o trabalho dos bandidos do MST. Olha só o que eles estão alegando sobre o governo Lula III. A parceria foi celebrada pelo ex-vice-presidente da Venezuela, Jorge Arreaza, que atualmente é secretário-executivo da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, grupo ao qual o presidente Lula também foi próximo em seus primeiros mandatos. Andreaza destacou no Telegram que Maduro cumpre o projeto sonhado pelo comandante Hugo Chávez e o MST e acrescentou e pelo governo do Brasil de então, diferente do atual. Arreaza disse o seguinte, em um programa local, depois da eleição de 28 de julho, disse que o Lula de agora é diferente do de anos anteriores. Tem uma aliança com partidos de direita. Olha isso, gente. Seu próprio vice é de direita. Referindo isso aí a Geraldo Alckmin. Gente, entendeu? Presta a gente, Alckmin é de direita. Alckmin é o esquerdista mais radical da esquerda fabiana, digamos assim, que até é meio que paradoxal falar isso, porque a esquerda fabiana é moderada. Mas dentro da esquerda fabiana, quando ele era do PSDB, ele era o mais radical. Lá no PSDB tinha alas, alas mais moderadas e ele era da mais radical. Mas agora, quando a esquerda briga, é sempre assim. Você acusa o esquerdista que você está brigando de direita. Isso é histórico. Nazismo, fascismo, comunismo, tudo esquerda. Brigaram entre si. Aí hoje, comunismo chama o nazismo de direita, o fascismo de direita. Por quê? Porque foi a esquerda que deu errado, que brigou. Vico Barroso já chama a Venezuela de direita. Por quê? A esquerda que está dando errado. Mas é a esquerda. E agora, muitos estão comparando Maduro com Bolsonaro. Olha só. A coisa é louca. porque ele porque ele fala porque ele fala em cristianismo, porque ele tem força militar. Não tem nada a ver. Toda ditadura tem que ter forças armadas. A esquerda nunca lançou uma ditadura sem militares. Precisa subverter os militares para poder ter forças, armas, e desarma a população. Óbvio. As políticas de esquerda são em prova de uma ditadura, de um poder absoluto, de armas só no Estado para o Estado. Então, agora, Lula é de direita. O seu vice é de direita. Os partidos aliados de direita. O que é isso? Tem nem partido de direita aqui. Vamos falar a verdade. Tem partido que ali, boa parte, são representantes ou políticos de direita. Mas partido mesmo não existe. E esse cara lá, o Reaza, também afirmou que Lula almeja ser um grande líder da América Latina e que bom se o fosse, mas não como um catalisador das pressões dos Estados Unidos. Sabia não? É isso, gente. Algumas notícias para encerrar o vídeo. Rapidinho. Marido de deputado é preso pela Polícia Federal com 500 mil reais na cueca. Ontem eu li rapidamente aqui, mas eu não sabia que era na cueca. Renildo Lima foi detido em Roraima. Ele é casado com Helena da Asatur, do MDB de Tocantins. Olha ele aí. Vai ser eleito, a mulher vai ser reeleita. O cara do PT dola na cueca, tá lá, botou o dólar na cueca dos outros, lá teve aquele senador com dinheiro lá na... Ih, vou nem falar, até amarrou o dinheiro. Esses caras firmam no poder, parece que o povo gosta, infelizmente. Impeachment de Moraes, oposição tenta obstrução e ato em Minas Gerais para aquar Pacheco. Concordo com a ideia, pressão, tem que ter pressão. Congressistas apostam em pressão, no reduto eleitoral do presidente, do Senado e em travas legais do processo legislativo. Twitter, X, PGR defende que a STF rejeite ações do Partido Novo. Olha a PGR aí, chegando juntinho com o Moraes. A Associação Nacional de Jornais diz que bloqueio do Twitter restringe livre trabalho da imprensa. A Associação de Jornais divulgou nota na qual manifesta profunda preocupação com a decisão do Moraes. Veja só o que diz aqui, parte da nota, e eu concordo. Uma das missões da imprensa é exatamente acompanhar o que se passa nas redes e fazer a devida verificação de versões e declarações, confrontando-as com fatos e dados reais. Eu mesmo, que trabalho aqui com informação, preciso saber o que está acontecendo. Twitter, jornalistas, políticos, pessoas da mídia estão lá, em massa. Então, ocorre ali um problema, é ali que nasce, a maioria das informações nascem dali, até que vão para a televisão. É ali que as pessoas reagem, e a gente fica impossibilitado. Eu fico impossibilitado de acompanhar, pô, o que o cara está falando ali? O que o Donald Trump, o que o Elon Musk está falando ali? Não posso. Aí, só acessar a VPN é multa, porque eu não posso ir atrás da informação. Isso é lamentável. Ainda diz a nota, a proibição de acesso, portanto, atinge diretamente o dever do jornalismo profissional de restabelecer a verdade dos fatos quando necessário. É isso. Eu não vou estender mais o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, reforça a ideia. Se você quiser, puder patrocinar o nosso canal, está passando aí a chave do Pix, que é o meu e-mail. brunojonsen arroba .com.br Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.